Liguei pra te dizer Que vai anoitecer Preciso de você A noite vai chegar Estrelas vão brilhar E a gente vai se amar Só te ouvir por telefone assim não dá Eu preciso te sentir e te tocar Preciso te dizer Que pra não te perder Faço tudo por você Te olhar e te tocar é tão bom Pele morena, cor de bombom Confesso que te amo por Deus Te quero muito mais do que eu Alguém maravilhoso encontrei Que nasce como mina do amor Você tem a idade que eu Traz dois a seu trazendo amor Só te ouvir por telefone assim não dá Eu preciso te sentir e te tocar Preciso te dizer Que pra não te perder Faço tudo por você Te olhar e te tocar é tão bom Pele morena, cor de bombom Confesso que te amo por Deus Te quero muito mais do que eu Alguém maravilhoso encontrei Que nasce como mina do amor Você tem a idade que eu Traz dois a seu trazendo amor Te olhar e te tocar é tão bom Pele morena, cor de bombom Pele morena, cor de bombom Confesso que te amo por Deus Te quero muito mais do que eu Alguém maravilhoso encontrei Que nasce como mina do amor Você tem a idade que eu Às vezes a seu trazendo amor Que nasce como mina do amor Que nasce como mina do amor Eu queria muito mais do que eu Vivo tão apaixonado Tudo isso por você Nem o dia da semana Eu consigo te dizer Já não sei o que eu faço Pra tirar você de mim Se me afasto de você Fico a ponto de morrer Tenho mil razões pra te deixar Não consigo Tenho mil razões pra te deixar Não consigo Não consigo te deixar Fico louco pra te ver Se acaso te deixar Fico a ponto de morrer A distância me perturba E me leva até você Eu desfaço e tá tranquilo Não adianta dar pra ver Você é meu talismã Só me faz enlouquecer Já notei que não me ama Joga fora o meu querer Tenho mil razões pra te deixar Não consigo Não consigo Tenho mil razões pra te deixar Não consigo Não consigo te deixar Fico louco pra te deixar Fico louco pra te ver Se acaso te deixar Se acaso te deixar Não consigo Não consigo Não consigo Eu tenho mil razões pra te deixar Eu tenho mil razões pra te deixar Não consigo Eu tenho mil razões pra te deixar Eu tenho mil razões pra te deixar Agora acabou Não tenho mil razões pra te deixar Agora acabou Só em felicidade Eu quero Eu quero tocar o seu corpo no meu Eu sou toda sua Você é só meu Há um só coração dentro do nosso peito Prazer por prazer só é bom com você Você cola em mim eu sem nada saber Chego ao delírio de felicidade Você mentiu Eu quero tocar o seu corpo no meu Eu quero tocar o seu corpo no meu Você cola em mim eu sem nada saber Chego ao delírio de felicidade Eu quero tocar o seu corpo no meu Eu quero tocar o seu corpo no meu Eu quero tocar o seu corpo no meu Eu sou toda sua Eu sou toda sua Eu sou toda sua Eu sou toda sua Você é só meu Eu sou toda sua Quando a gente faz amor Fico tão alucinado Quando você não está Dá vontade de tocar no seu corpo no seu corpo te beijar Mas você tá tão distante Quando a gente não se ama Fico tão desesperado Quando você não está Quando você não está Quem ocupa o seu lugar Só a saudade Outro alguém no seu lugar Já coloquei Só que o meu corpo nunca se deu bem Só te chama Eu preciso te dizer Que não vivo sem você Sem você aqui Eu sou quase nada O que você sempre fez Foi um fica por ficar Mas meu coração Não pensa desse jeito Quando a gente não se ama Fico tão desesperado Fico tão desesperado Só te chama Só te chama Eu preciso te dizer Que não vivo sem você Sem você aqui Eu sou quase nada O que você sempre fez O que você sempre fez Foi um fica por ficar Mas meu coração Não pensa desse jeito Fico tão desesperado Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Que não vivo sem você Sem você aqui Eu sou quase nada O que você sempre fez Foi um fica por ficar Mas meu coração Não pensa desse jeito Música 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 Verdade que você ainda me ama Verdade que você ainda me quer Não sei se tudo isso eu mereço Meu erro foi não ter você mulher Onde andará Eu vou te procurar Eu te prometo Me telefona Meu Deus Aonde vou te encontrar Seu telefone Perdão na minha agenda Não está Amor foi de repente Amor foi de repente Uou Já sei foi a distância Que me fez te amar assim Agora que eu te amo Demais Vou ter que me virar Te encontrar De qualquer jeito Verdade que você ainda me ama Verdade que você ainda me quer Verdade que você ainda me quer Verdade que você ainda me quer Sem você se tudo isso eu mereço Meu erro foi não ter você mulher Onde andará, eu vou te procurar, eu te prometo Me telefona, meu Deus, aonde vou te encontrar Seu telefone, perdão, a minha agenda não está Amor foi de repente, já sei foi a distância que me fez te amar assim Agora que eu te amo demais Vou ter que me virar, te encontrar de qualquer jeito Amor foi de repente, já sei foi a distância que me fez te amar assim Agora que eu te amo demais Vou ter que me virar, te encontrar de qualquer jeito Amor foi de repente, já sei foi a distância Vou tentando e não consigo te esquecer Tá difícil viver longe de você Só promessas que me venho prometer Compromissas que mim mesmo sabe o que Não tenho motivo pra esconder O que eu sinto por você Virou brincadeira O nosso amor Tá difícil te amar Não deu, não deu, não deu, valeu Zumbou, adeus E agora voltou pra dizer que me quer Amei demais, sorriu de mim Traiu, foi cruel e depois disse adeus Não deu, 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 valeu Valeu, zumbou, adeus E agora voltou pra dizer que me quer Amei demais, sorriu de mim Traiu, foi cruel e depois disse adeus Vou tentando e não consigo E te esquecer Tá difícil viver longe de você Só promessas que me venham prometer Compromissos que nem mesmo sabe o que Não tenho motivo pra esconder O que eu sinto por você Virou brincadeira O nosso amor Tá difícil te amar Não deu Valeu Zombou Adeus E agora voltou pra dizer que me quer Amei demais Sorriu de mim Traiu, foi cruel e depois disse adeus Não deu Não deu, valeu Zombou Adeus E agora voltou pra dizer que me quer Amei demais Amei demais Sorriu de mim Traiu, foi cruel e depois disse adeus Amei demais Ah, que foi cruzada Tão longe de mim Tão perto do fim Tá diferente Vejo ao tocar você Você me falou De outra paixão Caso passado Me faz chorar Fico carente Sem seu amor Eu não aguento Caso contrário Se não me quer Por que me engana? Você não imagina o quanto dói Te esperar Faça o seu jeito Se não for Tudo acabou Dói demais Imagina Você com o outro E eu com sede De te amar Você me falou De outra paixão Caso passado Me faz chorar Me faz chorar Fico carente Sem seu amor Eu não aguento Eu não aguento Caso contrário Se não me quer Por que me engana? Você não imagina o quanto dói Te esperar Faça o seu jeito Faça o seu jeito Faça o seu jeito Se não for Tudo acabou Dói demais Dói demais Imagina Você com o outro E eu com sede De te amar Eu não aguento Eu não aguento O momento que entrou em minha vida Você não soube me amar Tanto tempo eu espero a sua volta Mas você não vai voltar Meu desespero te chama, reclama Juras de amor você fez Complicou o meu coração Disse que me amava e mentiu Me deixou na mais solidão Juras de amor você fez Vou embora sem avisar Mas a sua foto ficou Pra lembrar que nunca me amou Todo canto da cidade Eu te vejo Já não me conhece mais Num barzinho ou no shop Acompanhada Junto com outro rapaz Junto com outro rapaz Meu desespero Te chama, reclama Juras de amor você fez Complicou o meu coração Disse que me amava e mentiu Me deixou na mais solidão Juras de amor você fez Vou embora sem avisar Vou embora sem avisar Mas a sua foto ficou Eu te vejo Porque eu estou Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Não vejo a hora de você chegar Eu quero teu abraço, teu calor Matar a sede em sua boca linda A noite quando você não está O sono que não chega faz lembrar A noite que não passa me judia Meu amor, a gente se ama pra valer A noite vai chegar O brilho das estrelas Meu amor, quero ter você de coração A noite vai chegar Diz, diz que me ama Que eu vou te levar pra cama Diz, diz que me adora Eu quero ouvir da sua boca Diz, diz que me ama Que eu vou te levar pra cama Diz, diz que me adora Eu quero ouvir da sua boca Meu amor, a gente se ama pra valer A noite vai chegar O brilho das estrelas Meu amor, quero ter você de coração A noite vai chegar Diz, diz que me ama Que eu vou te levar pra cama Diz, diz que me adora Eu quero ouvir da sua boca Diz, diz que me ama Que eu vou te levar pra cama Diz, diz que me adora Eu quero ouvir da sua boca Diz, diz que me ama Que eu vou te levar pra cama Diz, diz que me adora Eu quero ouvir da sua boca Diz, diz que me ama Quem é você? Alguém que já faz parte da minha vida Com esse olhar de fada Conquistou meu coração Um anjo apaixonado por você Nem o sol tem seu calor Quero ficar com você Sente seu corpo no meu É você a minha vida Doce paixão Que está no meu coração Quero seu amor pra mim Quero sentir felicidade Sem você não sei viver Vem pra matar minha saudade Quero seu amor pra mim Quero sentir felicidade Sem você não sei viver Vem pra matar minha saudade Nem o sol tem seu calor Quero ficar com você Quero ficar com você Sentir seu corpo no meu É você a minha vida Doce paixão Que está no meu coração Que está no meu coração Quero seu amor pra mim Quero sentir felicidade Sem você não sei viver Vem pra matar minha saudade Quero seu amor pra mim Quero sentir felicidade Sem você não sei viver Sem você não sei viver Vem pra matar minha saudade Quero seu amor pra mim Quero sentir felicidade Sem você não sei viver Vem pra matar minha saudade Quero seu amor pra mim É tão difícil sem Tenho seu carinho Ainda estou tentando me curar Eu amo de verdade É como eu amo E pago qualquer preço pra te amar Ouço a tua voz, mas não vejo você Como começar? Não sei o que dizer Fico esperando, faço o seu jeito Volta depressa Quando se ama, não tem defeito Eu te perdoo Fico esperando, faço o seu jeito Volta depressa Quando se ama, não tem defeito Eu te perdoo A brisa que tocava O meu corpo É como desaforo ao me tocar Até o brilho forte das estrelas Apaga quando você não está Ouço a tua voz, mas não vejo você Como começar? Não sei o que dizer Fico esperando, faço o seu jeito Volta depressa Quando se ama, não tem defeito Eu te perdoo Eu te perdoo Fico esperando, faço o seu jeito Fico esperando, faço o seu jeito Volta depressa Quando se ama, não tem defeito Eu te perdoo Eu te perdoo Eu te perdoo Ouço a tua voz, mas não vejo você Como começar? Como começar? Não sei o que dizer Eu te perdoo 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 Seu corpo sobre o meu Se deslizando Por que será que você se esqueceu de mim? Nada mudou Sorriso delicado de menina Seu corpo tão bonito Seu corpo tão bonito me fascina Ainda sou aquele que te ama E estou aqui Não quero nada seu Só um abraço Um toque do seu corpo já me basta Não tenho aquela chance Não tenho aquela chance que mereço Faz tanta falta Você do meu lado Não acostumo Não faz meu jeito Quem lhe ocupa Falta de tempo Diz que foi lindo Diz que foi lindo Lembra O que você falava em meu ouvido As lágrimas As lágrimas caídas são sofridas Agora Se desceu Só um abraço Só um abraço Não faz Não faz meu jeito Não faz meu jeito E você se esquecer Você se esqueceu de mim Lembrar O que você falava em meu ouvido As lágrimas caídas são sofridas Agora Agora vou embora De uma Tchau 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 Tchau